Boa tarde, Rosângela. Boa tarde, companheiros. Boa tarde a todos que queiram contribuir com o Spasachó, com o grupo liderado aqui pelo Castilho Narivo. Estamos aqui na barreira para que possamos manter a privacidade da nossa comunidade, no objetivo de evitar o vírus dentro da pandemia, dentro da nossa comunidade. A mortalidade está sendo muito grande, então nós estamos preocupados porque nós não estamos tendo apoio para que possamos manter e dar continuidade ao nosso trabalho. Nós precisamos de ajuda para alimentação, precisamos de ajuda para melhorar aqui a nossa internet para que possamos participar de outros e outros eventos aí, conferências virtuales. E precisamos de ajuda para combustível, porque o nosso pessoal mora distante do outro. E para chegar até a barreira precisa de que tenha o transporte, o carro, o moto, o carro e outros que possam estar ajudando. Então, por isso, a gente está pedindo a compreensão de todos para que a gente nos fortalecer nesse objetivo de combater a esse vírus na nossa comunidade. E, por isso, aqui nós estamos pedindo esse apoio de todos que possam contribuir. E também, até as mulheres estão ajudando também na barreira, e elas pedem colaboração também dos amigos, as amigas, as entidades de apoio para ajudar nós nesse trabalho aqui da barreira. Porque as índias também trabalham, tem ritual, lembrando na rodagem, elas estão aí dispostas a qualquer hora da noite para ir para a dança. Tem criança pequena, passa frio, a noite. Então, nós estamos pedindo o apoio dos amigos. Então, aí, quando está chovendo, as crianças ficam na chuva, aí as mães também precisam de agasalho para conviver essas crianças. E a gente precisa do apoio de vocês, conto com vocês.